Falta consenso também na composição das comissões no legislativo. Após muitas negociações, as presidências dessas comissões permanentes foram definidas na semana passada e os trabalhos já vão começar. Mas a insatisfação do bloco de oposição ainda não passou. Quem está acompanhando desde o início todas essas articulações para a consolidação dessas comissões é a Berenice Leite, que chega ao vivo agora com novas informações para a gente. Berenice, boa noite. Qual o interesse dos parlamentares? Oi, Lívia. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Olha só, o interesse é pela presidência de comissões, comissões essas que a maioria já foram instaladas na semana passada. Só resta definir a presidência da comissão mista de orçamento. No entanto, como você bem destacou, os senadores da oposição que ficaram isolados dessas escolhas do comando dos colegiados estão insatisfeitos. E hoje, nesta segunda-feira, a semana está só começando, teve sessão não deliberativa, ou seja, não deliberaram aí a votação, votações de projetos de lei. No entanto, em discurso aqui no plenário, muitos senadores desse bloco da vanguarda, composto por 23 senadores, senadores, eles aproveitaram o espaço justamente para falar aí do posicionamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não estaria de acordo com o regimento interno, que respeita, que está aí ratificando, no caso, o que prevê a Constituição, que é o critério da proporcionalidade, que não teria sido respeitado na escolha dessas presidências. Qual que é a sugestão dos senadores da oposição? Que sejam criadas novas comissões. Isso mesmo. Mas, isso é possível? É possível. Eles sugerem, inclusive, que isso aconteça de uma forma que não afete o orçamento do Senado. Desmembrando, por exemplo, comissões como a Comissão de Educação, Esporte e Cultura, que integra aí três temas, e criando novas comissões que já existem, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Lá, existe uma comissão só da educação, uma comissão só do esporte. E, assim, seria possível, então, acomodar esses partidos, esses quatro partidos que ficaram de fora do comando dos colegiados. Na semana passada, é importante lembrar que esses 23 senadores dos 81 é uma quantidade considerável. E eles compareceram nas instalações dessas comissões, até porque poderia faltar até quórum para as instalações. No entanto, eles não participaram das votações. Ao invés disso, eles leram um documento, lembrando do que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, falou sobre pacificação e ressaltando, inclusive, que o regimento interno aqui não está sendo respeitado. Vamos acompanhar um trechinho do que o senador Hamilton Mourão disse. Pacificar é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso, diverso, mas é um só. Infelizmente, o que se observa nas eleições para a presidência das comissões do Senado é exatamente o inverso. Lembrando que essa divisão aqui no Senado ocorreu em fator da eleição para a presidência da Casa, né? O bloco da vanguarda teria lançado um candidato próprio, que foi o senador Rogério Marinho. Esses partidos que apoiaram, que votaram em Rogério Marinho, que acabou perdendo a disputa pela presidência aqui da Casa, foram isolados na escolha das comissões. Outra possibilidade seria que esses partidos, que são o PL, o PP, também o Republicanos e o Novo, esses partidos, eles deveriam aí ficar com as vice-presidências, mas os senadores já disseram que não tem interesse, até porque um vice-presidente só tem atuação em caso aí do presidente não estar presente durante a sessão. Então, eles não têm interesse na vice-presidência de nenhuma comissão. Amanhã, pela manhã, eu conversei aqui com as minhas fontes, e eles me disseram o seguinte, que os senadores da oposição vão se reunir para discutir justamente a possibilidade de judicialização, ou seja, levar ao Supremo Tribunal Federal esse questionamento da proporcionalidade, e assim, os ministros do STF poderão trazer um entendimento da Constituição. Lívia, volto com você. A gente segue acompanhando esse impasso, então. Obrigada pelas informações, Berenice Leite, e até já. Agora, eu convido o Roberto Mota para fazer parte dessa bancada de analistas. Bem-vindo, boa noite, Mota. Quero tratar desse assunto com você. A Berenice está acompanhando desde o início desse processo de articulações, e se estuda uma possibilidade para atender a esses parlamentares do grupo de oposição, 23 parlamentares do grupo Vanguarda, que sejam desmembradas comissões já existentes para se criar outras, atendendo aos vários interesses desses parlamentares. A Câmara dos Deputados adotou essa medida, a Lira adotou essa medida para conseguir atender aos vários interesses. Como você vê essa discussão? A oposição fala de desrespeito ao regimento interno, não houve o respeito ao critério de proporcionalidade. Caminhamos para uma judicialização, ou chegaremos a um consenso com esse desmembramento de comissões? Boa noite, Lívia. Boa noite, Cristiano. Boa noite, nossa audiência. A judicialização é uma possibilidade, Lívia. Realmente, no momento, só falta decidir a presidência da comissão do orçamento, e existe muita insatisfação entre os senadores. Eu conversei com o senador nessa semana que passou, o critério da proporcionalidade, ele foi respeitado na composição das comissões, mas não foi respeitado na escolha das presidências. E isso vai na contramão do discurso de pacificação feito por Pacheco logo após a sua eleição. E aí o resultado pode ser a judicialização, ou até que o bloco, o chamado bloco da vanguarda, formado pelo PL, PP, Republicanos e Novo, resolva fazer oposição ao Pacheco. Além de oposição ao governo, fazer oposição ao presidente do Senado. E aí os resultados são imprevisíveis.